Então galera, baixei na Steam esse jogo aqui e resolvi fazer um vídeo de graça, eu acho que até de graça sai caro ainda viu, ali na tela da escolha de personagem é dar um trabalho para você escolher o personagem, não sei se porque eu sou meio noob também né, mas enfim, é como vocês podem ver o movimento do personagem é lento bagarai, tá? Meu computador não é tão ruim assim, poderia rodar bem esse jogo aí, mas eu acho que esse deu um defeito do jogo mesmo, ali o jogador tem uns poderzinhos, uma espécie de poder que você pode usar aí para se defender dessas criaturinhas aí, dos inimigos que vem, se você conseguir você pode usar eles, aí eu não consegui passar nem da primeira fase aqui porque não tive paciência mesmo sinceramente, Meu nome do jogo é Pyramaze, vou deixar o link na descrição para download, mas eu vou aconselhar vocês a não fazer o download que é muito ruim, mas em todo caso se você ficar curioso e quiser ver como é o jogo, vocês podem baixar aí, é de graça, porque se custasse alguma coisa ninguém ia comprar, E também é um jogo leve, leve que eu digo para baixar, poucos megas aí, você que tem uma banda larga boa, em poucos minutos você vai conseguir instalar ele no seu computador, vai instalar e vai desinstalar depois, porque o jogo é realmente ruim A única coisa que eu achei boa nesse jogo que é a trilha sonora, não sei se vou poder colocar a trilha sonora no vídeo, porque pode ser que dê direitos autorais, então vamos ver aí, vou tentar fazer o upload, se der direitos autorais, sou obrigado a remover a música aí, é um heavy metal pesado, até bom de se ouvir O jogo ele te dá pouca chance também, você morre, dá pouca chance, você morre, você tem que voltar no início da fase, não tem um checkpoint, nada, não tem um O que dificulta bastante também jogar, ainda além de ser ruim, você não consegue avançar no jogo, se tornando uma coisa ruim de se jogar Vou deixar mais um pouquinho aí do gameplay para vocês verem, e lembrando que se quiserem arriscar a fazer o download, vou deixar o link na descrição aí para vocês baixarem Então vamos lá, continuando aqui Se você nunca jogou jogos da Steam, é necessário ter o client do Steam instalado no seu computador, caso você não tenha, também vou deixar disponível o link para download É isso aí, então vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo